O coordenador do programa de controle da ranceníase, Gilberto Valentim, comemora a redução do número de novos casos da ranceníase na região de Picos. A diminuição da incidência de 2018 para 2019 foi de 17,65%. No ano passado, foram diagnosticados 70 novos casos contra 82 do ano retrasado. Quando nós assumimos a coordenação em 2013, nós começamos a fazer atividade de busca ativa de casos, visitas domiciliares, campanhas, mutirões, e nós começamos a ter uma curva ascendente, ou seja, aumentou o número de casos. Obviamente, quando você aumenta a capacidade de busca, você dá mais capilaridade na atenção básica, você traz mais casos. E o objetivo é realmente que ele depois começasse a diminuir. A partir de 2016, nós começamos a ter uma diminuição. Em 2016, em relação a 2015, nós tivemos uma redução de 6%. 2017, em relação a 2016, é 10,57%. E 2017, em relação a 2018, nós tivemos uma redução de 17,65% dos casos. Então, nós temos aí uma escala que vai diminuindo tanto a incidência quanto a prevalência da doença. Porém, um dos dados preocupantes dos relatórios que a gente finalizou agora em 2019, é que 80% dos casos diagnosticados em picos são da forma contagiosa, são as formas multibacilárias. O que é que nós estamos atribuindo? O que é que nós estamos pensando? Que, uma vez debelados os principais focos da rancenia no município, a gente está descobrindo os casos que foram infectados anteriormente por esses principais focos. Porque a rancenia, você tem um período de incubação que varia de 7 meses a 10 anos. Então, nós estamos descobrindo esses casos agora multibacilárias e a tendência é que agora, para os anos seguintes, a gente consiga diminuir a quantidade multibacilar e aumentar os palcibacilares, que são as formas não contagiosas da doença. Aí sim, nós vamos ter um controle balanceado da doença no nosso município. A rancenia é transmitida entre pessoas através do contato íntimo de forma prolongada, geralmente entre membros da mesma família. Em picos, alguns bairros concentram o maior número de casos. A pesquisa operacional que nós realizamos em 2015 mostrou, deixou isso bem claro. O principal foco que nós temos hoje é o bairro Parque Exposição. É o bairro com maior índice da doença na nossa cidade. Depois nós temos ali Morada do Sol, temos ali o bairro São Vicente, o bairro Junque e parte da Aerolândia. A rancenia está distribuída em toda a cidade, mas esses bairros que eu citei são os que têm maior incidência. Dos 70 novos casos diagnosticados em 2019, 38 são pacientes de picos e 42 de cidades da região. Gilberto Valentim destaca que neste mês dedicado ao combate à doença, será realizada uma ampla mobilização envolvendo profissionais e a população. Nós estamos trabalhando com a possibilidade da última semana, de 27 a 31, nós vamos fazer a semana de controle da rancenia em picos. Ou seja, nós vamos iniciar com uma campanha no bairro Parque Exposição, que é o maior índice, para fazer diagnóstico de casos novos. No dia 28, a terça-feira, nós vamos realizar um workshop de rancenia na Universidade Federal. Nós vamos discutir com a chatea da saúde da família. Nós vamos ter o doutor Paulo Vitor, que é médico dermatologista, professor do curso de medicina da Universidade Federal, que vai fazer a palestra magna do encontro. Depois nós vamos ter uma mesa redonda para discutir com os profissionais as dificuldades de diagnóstico, as questões das reações, as questões da reabilitação, das incapacidades físicas, onde vai estar na mesa o doutor Paulo Vitor, a doutora Rana Cardoso, médica dermatologista de picos, e eu representando o município para discutir com os profissionais o fluxo, como é que a gente deve fazer para acompanhar os casos que porventura surgirem.